E depois, durante uma hora, são informações a respeito de filmes, de livros. Mas é tanta coisa que essa moça consegue botar na minha cabeça que eu acabo querendo sugar todas as informações num tempo só. Inclusive, eu vou dar um exemplo disso. Eu estou com um livro aqui, eu vou inverter. Vá! Ninguém é uma ilha. J.M. Simmel. O livro é muito famoso. E assim, já ouvi excelentes referências a essa obra. Eu já cheguei com o olho esticado, você viu? Foi mesmo? Mas eu vou lhe emprestar. O livro é capa dura. Velho, cheiroso. Cheiroso, né? Olha, segundo a Raquel, como é que é? O livro tem que ser como? Tem que ser cheiroso. E é só livro velho. Cheiro de livro, né? Livro que já foi lido. Cheiro de livro. Livro novo não tem esse cheiro. Tem cheiro de gráfica. Aí, está vendo? Raquel, é mesmo. Aquele cheirinho que não sai da gráfica. Está gráfica. Isso é desconfortável, você vê? Olha o que tem aqui, na primeira página. Não tem nem escrito prefácio, nada. Depois é que tem. Aliás, não tem prefácio nenhum. Da parte de um ser humano, é uma arrogância inadmissível, criminosa até, querer declarar que a existência de seu semelhante tem ou não sentido. É uma decisão que não cabe a nós. Criaturas desnorteadas e impotentes que rastejamos por este mundo, jamais poderemos avaliar o significado de uma vida humana. significado extraordinário, até em sua mais profunda miséria, ou talvez exatamente devido a ela. O livro começa assim, Raquel. Para que orgulho, hein, Miguel? Para que orgulho? Se nossa passagem aqui é tão efêmera, se nós somos tão insignificantes no universo. Ele coloca a gente no lugar da gente. É, foi uma porrada, viu? E ainda por cima dizer quem somos nós para, na nossa arrogância, quase criminosa, avaliarmos as criaturas humanas. Porque o fulano é melhor do que o beltrano. Julgar o outro. Julgar o outro, né? Parece que é meio triste a gente se reduzir a tão nada que a gente é diante do universo. mas no momento que a gente percebe que nós somos só uma das células, né? Desse sistema. Micro do micro, né? Do micro, do micro, do micro, da sujeira, da poeira. Eu ia dizer uma piada antiga. Que a gente deixa de ser o seu... É, do verme, do cocô, do cavalo, do bandido. Do cavalo, do bandido, né? É, então, na medida que a gente percebe isso, e a gente deixa esse negócio do orgulho, do orgulho, da arrogância, da importância, e as coisas já não têm essa dimensão toda, nosso objetivo passa a estar bem. É. Já que não somos os donos do mundo, vamos ser o dono da nossa vida e da nossa felicidade. É. Tem consciência disso, né, Raquel? É realmente uma arrogância, né? As pessoas... Teve um dinheiro, fica arrogante. Ganhou um cargo graduado, só no arrogante. Na universidade a gente vê muito isso, né? A gente chama academia, né? Na academia. Nas academias, que não é academia de ginástica, não. Academia é o mundo acadêmico. Parece, às vezes, que são os deuses, né? Os donos da verdade. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a forma que nós encaramos, às vezes, até os benesses da vida. E, às vezes, pegamos esses benesses, jogamos no lixo por arrogância, né? Então, vamos baixar a bola, né? Tomarmos consciência que nosso papel é pequeno, pode ser significativo, né? Para o universo, para a humanidade, na proporção que você se doa, que você quer ser uma pessoa melhor, mas ninguém é melhor do que ninguém. Nós podemos não melhorar, né, Raquel? Mas não ser melhor do que ninguém, né? Não, e todo esse orgulho, toda essa vaidade, às vezes, esconde só o que a pessoa, no fundo, não sabe. Todos nós, né? Você lembra que a gente estava falando, naquele dia, sobre como manter a mente ativa, que o aprendizado de um segundo idioma, a dia, o Alzheimer. Essas coisas a gente vai lendo, Miguel, mas, para mim, só vira verdade se eu ver isso na vida real, né? A coisa, ela não pode ser só na teoria. E eu tinha uma, o que eu te indiquei, uma professora de inglês de 70 anos, que tinha uma mente tão ativa, falava inglês, falava francês, entendia de fisiologia, entendia de qualquer assunto que você falava, ela sabia, porque ela era uma pessoa curiosa, ela nunca fez faculdade, mas era uma pessoa que tinha um monte de livro, de filme, que pesquisava, que lia, que tinha essa curiosidade. A mente estava totalmente, totalmente ativa. E eu dizia assim, eu falava assim, ô, Tite, chamava de Tite, eu convivo com tanta gente que tem mestrado, gente que tem doutorado, conheço gente que está fazendo pós-doutorado, e poucas pessoas têm essa cabeça e todo esse conhecimento acumulado de uma vida. E não tinha orgulho, sabe? Não era uma pessoa exibicionista, mas era uma pessoa que você sentava para conversar, e horas e horas se passavam, e você perdia a noção do tempo. E a mente muito ativa... Não, não era. A mente ativa não chegou a fazer faculdade, casou, filho, trabalho. Há 50 anos atrás, a acessão à universidade era muito mais difícil, mas uma pessoa que levou conhecimento a muita gente. E a cabeça dela estava perfeita, dinâmica. Quando eu esqueci as coisas, ela falava, Raquel, minha memória está melhor que a sua. Está melhor do que a sua. Ah, por isso que eu estou estudando inglês, Tite. Vai melhorar, né? Vai melhorar a memória. Teve um artigo ontem, Raquel. Olha, Raquel, daqui a pouco vai dar dicas sobre livros. Eu vou começar logo deixando com você, Ninguém é uma ilha, para você. Ah, eu quero. Não, eu quero muito. Eu trouxe para você. Estou adorando, estou riscando. E faltam cinco páginas para eu terminar a ira dos anjos. Não me conte o final. Não. Mas eu vou falar para você, telespectadores, a ira dos anjos. Tem vários termos que eu pensei em falar, mas eu vou dizer só um, excitante. Você está gostando, Miguel? Engoli ele em dois dias. Você está escolhendo um livro? Foi mesmo. Parei nessas últimas quatro páginas, por quê? Porque quando eu estou pegando um livro e estou sonolento, eu digo, não, eu não vou saborear a cereja sonolento, não. Sonolento, não. Eu vou esperar estar bem ativo. Agora, foram dois dias em Salvador, no Ondima, na rodoviária, engolindo ávido, porque é muito forte. Mexe com muitas emoções. Sidney Sheldon, autor de grandes best-sellers, ele escreveu mais de 20 best-sellers. E aquele livro eu ganhei, no meu aniversário de 15 anos, eu pedi uma coleção de todos os livros de Sidney Sheldon. E aí eu ganhei todos os livros dele e eu li aos 15 anos. Tem muito tempo que eu li. Você já liu alguma biografia dele? De Sidney Sheldon, não. Ele faleceu em pouco tempo. Pois eu li. Você sabia que ele tinha transtorno bipolar? Não, não sabia, Miguel. Então, eu vou ver se eu acho a biografia de Sidney Sheldon. Ai, que bacana. E ele contando o trauma dele, o trauma não, a dificuldade que ele tinha na década de 30, de 40 e 50. Por quê? Porque ninguém sabia explicar o que era. Então, ele dizia que sofria muito, porque quando ele fazia, escrevia uma grande peça de teatro, que era o maior sucesso, ele amanhecia triste. E, às vezes, ele não fazia nada e estava feliz. E isso deixava ele num conflito louco. Até um dia que um francês explicou para ele que ele sofria transtorno bipolar. Aí ele se acalmou mais e aprendeu a viver com isso. Muita gente tem transtorno bipolar. Muita gente tem. Mas não sabe que tem. E as pessoas acham, as pessoas não entendem. Porque, assim, quando a pessoa é só depressiva, todo mundo acha, ah, está em depressão. As pessoas já têm uma familiaridade maior com o transtorno. Mas o bipolar não, gente. Ontem estava ótimo e hoje estava sim. Que humor é esse? Não, tomar um humorado hoje. Só isso? Não. É uma coisa química mesmo no cérebro. Você alterna entre os episódios depressivos e os episódios de mania. E é muito sofrido para a pessoa. Conheci muita gente. Conheci com várias. Van Gogh também era bipolar. Aí, esse livro de Sidney Sheldon, eu emprestei a várias pessoas. Que quando a pessoa me confessava isso, eu dizia, amanhã eu vou trazer. Para quê? Para que esse ser humano não ficasse achando que era o caos. Eu digo, não, Sidney Sheldon, famoso, milionário. Conseguiu. Sofria disso e conseguiu depois conviver. Um escritor de sucesso. Então, quando eu passava esse livro, a pessoa voltava mais confortada. Eu também posso. É, eu também posso. A sensação é essa. Eu também posso. É. Por isso que eu vou descobrir a dita. Então, você já conhecia Sidney Sheldon antes do... Ouvia falar. Não tinha lido nenhum livro a respeito. Peguei a biografia. Não sei como foi. Aquelas coisas que chegam na minha mão. Então, quando eu te emprestei o livro, você já conhecia o autor? Já. Dei risada. O Miguel, eu fiquei na minha prateleira de livros assim, meu Deus, o que eu vou emprestar para o Miguel viajar? O que eu vou emprestar? Eu li Sidney Sheldon. Tinha todos assim, a ira dos antes. Mas eu não imaginava que você já tinha conhecimento sobre a vida do escritor. E eu ficava lendo e me lembrando dele, né? Raquel, antes, dá para colocar os gols logo aí para a gente fechar esse bloco no próximo bloco? É, próximo bloco. Intervalo agora, já? Já.